Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês que Chimbinho acabou desabafando logo após um jornalista da Record falar que ele estava envolvido com tráfico de drogas e com armas. Mas onde é o assunto eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora, primeiramente seja bem-vindo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like para você se lembrar de toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando a todos vocês que este é um canal de entretenimento onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho de notificações. Lembrando a todos vocês que mais cedo eu trouxe um vídeo falando sobre Júnior Viana, onde ele acabou se revoltando com alguns comentários. Caso você não ver esse vídeo eu vou deixar o link aqui em cima no card pra você ir lá e dar aquela velha conferida. Rapaziada, algo que eu falo aqui constantemente no canal é que muitas pessoas devem ter muito cuidado ao citar alguma informação. Eu mesmo particularmente, como vocês sabem aqui, eu tenho esse canal há bastante tempo e eu trago diversas notícias e entre essas notícias eu trago polêmicas e muitas dessas vezes eu já tive problema, mas já tive problema por quê? Porque cantores não gostaram que eu trouxe certas coisas ao ar. Agora não para estar inventando fake news, porque fake news pode atrapalhar muito a vida das pessoas. E isso que aconteceu com Chimbinha. Um jornalista da Record, mais precisamente ali jornalista com o site da UOL também que é da Record, acabou falando que Chimbinha estava envolvido com tráfico de drogas e com armas. E esse caso repercutiu bastante e Chimbinha acabou usando suas redes sociais, mais precisamente seu Instagram, para desabafar e falar também que foi até a delegacia. Eu vou mostrar esses dois vídeos que ele acabou deixando aqui pra vocês. Vamos ver. Oi gente, eu estou aqui pra falar uma coisa pra vocês que me deixou muito triste, gente, sabe? Saiu hoje várias notícias usando meu nome, onde eu fiquei muito triste, sabe? E não é só por mim, mas pela minha família, a minha mãe nesse exato momento está indo para o hospital. Pelo monte de mentiras que o site UOL e a TV Recall inventaram sobre a minha pessoa. Gente, eu estou aqui indignado com essas pessoas. E eu vou tomar todas as medidas possíveis de todos os sites que deram essa notícia, que publicaram isso. Estou aqui na minha casa. Há muito tempo que eu não saio de casa, eu estou me cuidando, não peguei a doença, essa doença, o coronavírus. Eu estou em casa me cuidando junto com a minha família. E veem umas pessoas, um veículo de comunicação que me conhece, que sabe aonde me encontrar. Sempre quando quer falar comigo, me liga ou liga pra minha assessoria de imprensa, vieram dar essa notícia. Estou muito indignado com a Record e com o UOL. Vou tomar todas as medidas possíveis pra que eles paguem esse dano tão grande que estão fazendo na minha vida. Um grande abraço. Oi, gente. Estou aqui pra esclarecer uma situação que aconteceu comigo ontem, sabe? Uma situação muito chata mesmo, que envolveram o meu nome, a TV Record e um apresentador aqui de Belém chamado Marcos Pimenta. Gente, esse pessoal foi assim de uma maldade tão grande, tão grande, que no primeiro momento eu nem dava pra entender como é que tem ser humano tão baixo, tão assim, que faz qualquer coisa pela mídia, gente, pra obter audiência. Esse rapaz, ele passou no programa dele e noticiou que eu tinha sido envolvido com tráfico, com armas. Gente, pra quem me conhece sabe, gente, eu sempre estou aqui nas minhas redes sociais, sabe que eu nunca me envolvi com isso, nunca me envolvi com isso. Gente, tem que parar com isso, meu Deus, tem que parar. Eu não aguento mais essa situação das pessoas usarem meu nome. Pelo amor de Deus, eu estou aqui em pânico, acabei de chegar da delegacia, onde eu prestei um boletim de ocorrência contra a TV Record e esse apresentador. Por tanta maldade, por tantos danos que eles fizeram pra mim, pra minha família e pra minha imagem, pra minha pessoa. Eu não posso nem andar na rua, gente, de tanta vergonha que eu fiquei e as pessoas me parando, me perguntando se isso é verdade ou mentira. Gente, essas pessoas vão pagar. Eu já entrei com um boletim de ocorrência e estou entrando também com o processo cível em cima da TV Record e desse apresentador. Eu estou aqui emocionado, estou muito triste, muito triste mesmo, não sei como, eu ainda estou de pés, mas eu tenho uma força que vem lá de cima, que é uma força do meu Deus que eu busco, sabe. Estou aqui pedindo muita oração por mim, gente, porque esse momento está sendo muito difícil e a Record, ela vai ter, não vai só se retratar como fizeram, não, porque já causaram um dano muito grande pra mim. Mas eles vão ter que pagar na justiça. Grande abraço, pessoal. Pois é, rapaziada, como vocês viram, a Estiminha desabafando sobre este... E aí